Oi gente, tudo bem? Deixa eu vir pra cá. Então, na verdade eu decidi fazer esse vídeo porque... Nossa, tá escuro aqui, né? E tá super de dia. Dá uma melhorada? Eu liguei a luz. Enfim, eu decidi fazer esse vídeo porque eu tô devendo, acho que, um update da Alice e eu quero fazer meio tipo vlog, assim, pra não ficar... Ó, apareceu a minha vassoura ali. É, quis fazer vlog. Sei lá. Vontade. Enfim, olha que lindo, gente, isso aqui que a minha mãe deu. Ó, me deu de aniversário. Nossa, não me canso de olhar. É muito lindo. É... Enfim, gente, na verdade, esse vídeo, então, é um update da Alice. De como ela tá... Deixa eu até sentar aqui. Peraí. Nossa, agora que eu tô olhando a minha casa, gente, pelo... Pelo vídeo. Nossa, que bagunça. É... Então... É um update da Alice pra saber mais ou menos... Ter uma ideia, assim, de como eu tô fazendo com ela. Ela já vai fazer um ano, aliás, é... A festinha dela vai ser logo. A gente tá preparando e vai ter um vídeo da festinha dela, vai ser bem legal. É... O tema é de carrossel. Então, assim, vai ser super rápido aí. Já tá aí, já é esse mês, já. A festinha dela. E... Provavelmente vai ser um dos próximos vídeos. Talvez eu faça um ou dois vídeos antes, se eu conseguir. Mas aí tá já chegando. Então tá, gente. É o seguinte. O... É um update de como ela tá. Do que ela tá comendo e coisa e tal. É... Eu, na verdade, tô dando... Ainda tô dando muito a comida... Eu ainda tô fazendo uma comida à parte. Embora muita coisa que eu faça... Que eu faço pra família toda. Eu já tô colocando pra ela também. Tipo, por exemplo, arroz. É... Como eu não salgo arroz, praticamente, eu ponho bem pouquinho de sal. E... Lembrando que a gente usa o do Himalaia, né, gente? Então, assim... Mas mesmo assim, eu ponho bem pouco. Então, como o meu arroz é super pouquinho de sal, eu uso o mesmo arroz pra ela. É... E a gente geralmente usa o integral também. Então, é praticamente o mesmo, na verdade. É... Quando eu faço arroz pra todo mundo, eu já separo, ponho pra ela também. É... Feijão também. Mas, na verdade, o feijão eu procuro tirar antes de pôr o sal. Então, assim, quando eu tô lá refogando com alho e deixo ferver um pouquinho, nessa hora eu tiro dela sem sal, antes de pôr o sal. É... Eu, assim... Apesar de todo mundo tá dizendo que eu posso, os médicos, enfim... Então, tudo falando que ela pode comer normalmente a comida de casa, ainda assim eu tô diminuindo muito no sal dela, sabe? Então, muita coisa, por exemplo, que a gente come normalmente, ela não come. É... Embutido nenhum, praticamente. Só queijo de vez em quando. Então, embutido ela não come nenhum. Presunto, mortadela, nada dessas coisas. É... Não... Não dei iogurte pra ela ainda, mas tô querendo dar iogurte natural. Então, não dei nenhum tipo de iogurte pra ela, desse tipo de lácteo. Daroninha, essas coisas, nada disso. É... Tô querendo agora, quem sabe aí nas próximas semanas, dar um natural pra ela. Então, se eu for dar, vai ser natural. Então, eu já falei que o presunto ela não tá comendo, né? É... E ainda a comida dela eu faço separada, porque eu faço ela sem sal. Então, assim, por exemplo, um molho de tomate com carne, é... Eu separo pra ela e faço sem sal, quando a gente tá fazendo o nosso. Então, assim, geralmente eu faço a nossa comida e antes de pôr o sal, eu separo a dela. É... Não que ela não possa comer sal, nada de sal. Geralmente, assim, eu já tô acostumando o paladarzinho dela com bem pouquinho sal. Porque antes ela não... Eu comia zero, né? Sal. Agora, por exemplo, um arroz, que não é tão salgadinho, mas tem um pouquinho de sal, eu uso na comida dela. Então, assim, bem pouca coisa mesmo. Eu não creio nem que pra gente não é nem... Não dá nem pra sentir. Com certeza ela vê a diferença, porque ela não tá acostumada a nada de sal. Então, eu creio que ela já tá vendo que tem um pouquinho, sabe? É... Mas, enfim, mas é muito pouco, realmente. Muito pouco, ó. Ficou estranho. Mas é bem pouco sal. É... Então, eu ainda faço a comida dela separada. Sabe? É... Embora foi o que eu falei, né? Arroz, feijão, essas coisas. Antes de pôr o sal, eu separo a dela, que é o mesmo que a gente vai comer. Mas isso antes de pôr o sal. É... Macarrão também, né? Porque geralmente o macarrão... Também não ponho sal, eu não salgo a água do macarrão. Geralmente eu cozinho ele e depois que eu tiro a água, eu jogo um azeite. E é nessa hora que eu pego dela. Então, também... O meu macarrão não tem sal, então eu também separo o mesmo macarrão que a gente tá fazendo. Geralmente o nosso macarrão é integral. Ou é um que a gente tem aqui, que é de proteína. Que também faz bem. Então, ela come esses macarrões. Então, o que mais? Ela tá comendo batata doce. É... Brócolis. Eu faço bastante pra ela comer. Abóbora. Ela adora abóbora. É... Esses dias ela não gostou muito. Quer ver eu falar pra vocês? Ela não gostou muito de um molho de queijo que o Paulo fez. O Paulo fez. Molho de queijo e daí mais um molho de tomate que tinha com carninha dela. E ela comeu tudo, assim, muito bem. Então, assim, é... A comida que eu vejo que ela recusa, eu tento misturar com outra coisa que eu sei que ela gosta, que eu sei que ela come, entendeu? Então, assim, o molho de queijo ela já comeu desse outro jeito. É... Então, assim, é assim que a gente vai fazendo, gente. A gente vai vendo, assim, o que a criança não come, a gente tenta misturar com outra coisa que a gente sabe que ela gosta. Entendeu? E é assim que eu faço com ela. E tô evitando ainda os iogurtes, né, que eu falei. Iogurtes, assim, todos, danoninho, essas coisas, ela não come nada disso. Se eu der alguma coisa, provavelmente eu vou dar. Se eu der alguma coisa por essas semanas, vai ser de iogurte natural. Nicolás, ela tá gritando lá, você viu? Eu vou jogar por gentileza. Por gentileza. E dá algum brinquedo pra ela brincar? É... Então, assim, vai ser natural se eu der alguma coisa pra ela agora. É... Iogurte, né, embutidos ainda não vou dar nada. Eu nunca, eu sempre demorei bastante. Com a Elisa também eu fiz isso. Demorei muito pra dar embutido pra ela. É... Chocolate, Nescau, essas coisas, gente. Nem pensar. É... Chocolate eu não vou mentir. Esses dias ela deu uma experimentadinha, num bis, assim. Mas, assim, eu procuro realmente evitar, porque eu sei que chocolate, meu, é lá pra frente. Então, né, mas às vezes acontece. É de dar uma... Sabe? Um sustinho. Mas foi uma vez, assim, e assim, é uma vez por ano, assim. Sabe? É uma vez e quem sabe daí no aniversário de dois anos dela. E é isso. Mingauzinho instantâneo eu já tô dando. Aqueles mingauzinhos, tipo o Musilom, mas eu não uso o Musilom. Eu uso um outro que é da... Que é da Danone. Que é do Mil Nutri, sabe? Eu uso aquele, mas também não é sempre. De vez em quando. Geralmente eu faço mingau de aveia. É... Açúcar, só o mascavo, por enquanto. Só o mascavo. É... E bem pouca quantidade também. E é isso, gente. Acho que agora eu não me lembro de nada. Vou... Vou mostrar ela pra você. Ela tá bagunçando lá na sala, junto com as outras crianças. Vou mostrar como ela tá. Ela tá com 11 meses e alguns dias já. E uma semana. Logo, ela faz 12 meses. Então, vamos ver. Ela tá meio... Resfriadinha. Então, vamos primeiro limpar o nariz, né? Pra não mostrar os... Ela não gosta de limpar o nariz. Ela vai chorar. Tá, tá, tá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá, nenê. É. É, o nenê. Olha lá. Fala, olha como eu tô grande. Já engatinha. Já levanta. Se levanta aqui já sozinha. Mas ainda não deu o primeiro passo. Mamãe. A Elisa foi mais rápido pra dar o passo. Com o ano, a Elisa já tava caminhando. A Alice já não tá muito afim. Cuidadosa. É bem mais cuidadosa, é verdade. A Elisa era mais, assim, kamikaze, sabe? Pra arriscar tudo. É, já arriscava, já entraram e é isso que é isso. Já a Alice não. A Alice não gosta de cair. Então ela é bem cuidadosa. Eu deixo, gente. Tá aí uma coisa que eu não me preocupo é isso, sabe? Essas épocas, assim. Cada bebê tem a sua época e, enfim, respeitar. Né, bebê? É, dá tchau. Fala tchau. Logo vai ser meu aniversário. E a Elisa, lá. Olha lá, o Torres tá tudo afim. A gente tá esperando o Paulo. Ele foi comprar os aniversários pra gente comer. E você? Você tá meio que aparecendo. Você tá enorme. Eu tô linda. Você tá linda, minha princesa. Eu tô com o cabelo aqui. É, você tá com o cabelo, é verdade. É. Deixa eles ver ali. Olha lá. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá. Então tá, gente. Até a próxima. Beijo.